Música Talvez Cristo venha ao roteir da autora Com santos, arranjos e com voz sonora Os mortos morarão, despertou com a cora Jesus, pra meu filho frustrar Cristo que adivinirá, levantará Se a Jesus vem, aleluia, aleluia, amém Aleluia, amém Talvez voltará quando o dia porneça Ou em uma noite a luz resplandeça Irmãos, esperai que Jesus apareça Jesus breve vem nos buscar Cristo que há de mim virá Jesus breve vem nos buscar Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém Aleluia, amém O seu esplendor e a glória veremos Do mundo então nós por fim sairemos Assim grande construção Teremos Jesus breve vem nos buscar Cristo que há de mim virá Ele não tardará Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém Aleluia, amém Amém